Será que eu desço? Será que eu não desço, galera? Mano, eu tô com medo, é sério Ai, caramba Ui, peraí, vai, ilumina Tá, iluminei ali Deixa eu ver Nossa, velho, tem mais coisa Fala aí, cronodvolte Nesse vídeo, pessoal, trazendo pra vocês aqui Mais um episódio de Minecraft Pocket Edition Survival, pessoal, sim E dessa vez aqui, pessoal Nossa, o episódio tá bem maneirinho Então, já que vocês estão apoiando Bastante a série, vamos continuar E bora bater recorde de joinha, pessoal Bora tentar aqui 10 mil joinhas Eu sei que a gente consegue, porque vocês estão Bem maneirinhos, né? Então é isso aí Bora, que o episódio de hoje tá muito very crazy Então, clica no gostei Dá aquela voadora no joinha para mais episódios E bora Pro vídeo Bom, pessoal, é o seguinte Estamos aqui de volta na nossa vila, né? E se você não viu o último episódio De Minecraft Pocket Edition Survival, né? Algo muito misterioso Está acontecendo, pessoal Porque, como vocês podem perceber aqui, né? A minha vila Ela tá toda destruída Olha só, mano As casas todas aqui destruídas As árvores aqui, ó Destruídas Plantações também Porque Alguma coisa Eu não sei o que, né? Colocou fogo Galera Aqui Na minha vila Olha lá Olha ali Ali também tem uma casa destruída, né? Olha só Pegou fogo até aqui, mano Eu consegui chegar a tempo E apaguei um pouco do fogo Mas Mesmo assim Ainda deu uma destruída Bem fera Ela destruiu aqui atrás também E galera Nossa, mano Tá muito sinistro jogar aqui Porque depois que eu comecei a jogar Três horas da manhã Mano Já era Começaram a acontecer várias coisas Muito sinistres aqui no mundo A galera que tá acompanhando os vídeos aqui Da série Sabe o que eu tô falando Se você não viu todos os episódios Aqui na descrição do vídeo Galera Eu tenho um link pra você ver Todos os episódios E acompanhar tudo, beleza? Peraí Eu vou pegar aqui Essas comidas Porque a situação tá precária de comida aqui E eu tô com fome Mano Beleza Vai Boa, galera Seguinte No episódio de hoje Eu quero Mano Tirar as minhas próprias conclusões Sobre uma coisa que vocês me falaram Galera No último episódio aqui, né Eu tava andando pelo mundo afora E acabou que eu não percebi Mas Pelos comentários do vídeo A galera me disse Que No minuto Três e quarenta e cinco Ou quatro e cinco Não No minuto Quatro e cinquenta e cinco Eu passei por uma Por uma cruz Invertida Mas na hora Eu não percebi Então Só depois, né Que vocês me falaram Nos comentários Que eu fiquei sabendo, galera E agora Eu quero ir lá Voltar aquele local Pra ver Se realmente Era uma cruz E, mano Será Será Galera Meu Deus Eu não sei se é o leak Muita gente tá falando que é o leak Ou então Sei lá, mano Outras lendas Do minecraft Eu não sei Mas, enfim Bora então Eu preciso fazer algumas coisas Como, por exemplo Armadura Eu já tenho armadura aqui Mano Eu preciso sair logo Dessa vila aqui Já que ela tá toda destruída Eu vou até aproveitar E sair dela, né Pessoal Mas Por enquanto Hoje eu vou lá Primeiro pra desvadear Esse mistério Porque eu tô muito Mas muito curioso mesmo Pera aí Deixa eu fazer mais Algumas madeiras aqui Pera aí Vem cá Beleza Agora eu quero fazer Um baú Galera Mano Por que eu não consigo fazer baú Eu quero baú Beleza Mano Eu não tenho mais Ok Tá Eu preciso Nossa De mais madeira Pra poder fazer o baú Aqui tem madeira Aqui tem madeira Ai, mano Nossa, tá cheio Pera aí Beleza Passa pra cá Vem cá Aí Agora sim Ixi Cavral Pronto Fiz mais Eita, galera Eu fiz mais um baú Porque Nossa, mano A situação aqui Tá precária Pera aí Deixa eu quebrar isso aqui Beleza Pronto Tá Vamos tirar as coisas Mais inúteis do inventário Tem poções aqui Poção de cura Uma poção de cura Eu vou deixar Ter duas poções de curas Aqui, né Beleza Tá O arco eu vou levar A picaria tá acabando Semente Pode guardar Essas pedras aqui Eu posso guardar Que eu já tenho mais ali Redstone pode guardar Eu dei uma minerada também Não, pera aí A flecha eu vou levar Eu dei uma minerada, pessoal Eu vou guardar essa Vou levar só essa daqui Tem pão aqui Beleza Esse negócio aqui Pode guardar também Essas armaduras aqui Também pode Vai Guarda Beleza Tem um pouco de maneira Tem lã aqui Pode guardar lã Maçã Beleza Tá Os ossos Os ossos podem guardar também Tá E guarda essa armadura aqui 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 Beleza Escada E tá Pronto Consegui dar uma limpada Bem melhor aqui No meu inventário, né Pessoal Então Partiu Mas antes disso Deixa eu só aproveitar E aqui, né, mano Pegar Algumas Alguns alimentos Galera Eu tenho que fazer um teste, velho Eu vou tirar todos os alimentos aqui Tipo Dessa Dessa parada aqui Eu vou pegar todas Essas beterrabas aqui Porque, mano Eu quero ver se existem villagers aqui Porque, mano Até agora eu não encontrei Absolutamente Nada Na dica de nada Pessoal Então eu vou tirar a plantação Né Porque assim Eu posso ver se ela vai ser replantada Por algum village Porque até hoje Porque até hoje eu não encontrei nenhum village Aqui, velho Então Vamos deixar aqui desplantado E vamos ver Se vai aparecer plantado, né E, galera Já era, mano Ferrou Tá ficando de noite Mano do céu Agora ferrou muito, galera Bom Se eu não me engano Eu acho que é pra lá, ó Lá naquela direção lá Que eu tenho que ir Pra poder voltar Naquela parte do vídeo Que vocês me avisaram Que tinha uma cruz, né Que eu não percebi Então Bora lá O problema é que vai ficar de noite E aí ferrou Ferrou muito Ferrou rude, galera Pera aí Tá Bom Vamos continuar seguindo pra lá Então nosso caminho E simbora, galera Beleza, pessoal Olha só Eu tava aqui E fiz alguns, né Carvões aqui Pra eu poder fazer umas tochas Preciso até acabar de queimar Esses daqui, né E já acabei de fazer Algumas tochas também E tá De noite, mano Tem umas slimes safadas aqui Deixa eu subir aqui na árvore Pra ver, galera Se eu consigo avistar Onde que era, mano Eu não tô Eu tô meio perdido aqui Pra falar a verdade Pra vocês, galera E essa slime safada Ela Sai, sai Slime Slime Mano, eu não queria Eu não queria fazer isso Mas eu vou Aí já era Nossa, mano Agora ferrou muito Pelo menos eu consegui pegar Slime Ball, né, pessoal Porque Ai, caramba Porque eu quero fazer Algumas coisas com pistões, né Na minha casa Que eu ainda não tenho Primeiro eu preciso fazer a casa, né Mas é bom Eu já pego aqui Eu já pego aqui umas slimes Balls Vai Droga Sai, sai Sai do bicho Beleza Mano, esse bicho aqui Ele é complicado Mas pelo menos o bom dele É que ele dropa bastante coisa, né Velho Pera aí Mata Beleza Consegui vários aqui Deixa eu pegar aqui Aí conseguimos carvões E tchacavral Beleza, galera Vamos tentar vir por cima Das árvores aqui, mano Pra gente conseguir chegar lá Slime Tchau pra você Eu não te quero Tá bom Beleza Ah, meu Deus do céu Tá, galera Mano Tem muito mob aqui Ferrou Ferrou demais, galera Tá bom Deixa eu ver Vem pra cá Mano Eu preciso subir em alguma coisa Pra poder enxergar Pera aí Ainda bem que não tem nenhum mob atrás de mim Deixa eu pegar aqui Pera aí Coloca aqui Umas terras Beleza Deixa eu subir aqui, galera Pra ver Se eu consigo ver alguma coisa Vai Sobe Beleza Eita, caramba What? Galera, o que é aquilo? Mano Que negócio é aquele, velho Eita, caramba A vaca tá possuída, velho Ah, não Lá vem o Creeper, mano Lá vem Creeper Creeper, não Não, 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 não Não explode Não, 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 não Agora já era Beleza Matei, galera Deixa eu ver aqui, mano Que negócio estranho Cadê? Ai, meu Deus Pera aí Ai, credo Olha isso, galera What the fuck, mano Mano Credo em cruz Sai fora, velho A vaca tá possuída aqui, mano Ai, meu Deus do céu Mano O negócio tá ficando sinistro Ai, meu Deus do céu Eu tô ficando com medo, galera Sério Tá bom Vamos continuar andando reto aqui pra frente Porque Deve estar aqui em algum lugar Porque a gente tá no pântano E geralmente Eu sei que era aqui no pântano Porque era perto de uma casa da bruxa Que o pessoal me falou Lá pelos comentários do vídeo, né Então, peraí Vamos continuar andando reto aqui Pra ver se a gente consegue chegar Em alguma coisa Peraí Deixa eu subir aqui Droga Peraí Sobe aqui Beleza Opa, opa, opa Ali, 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 ali Ali tem uma casa da bruxa, pessoal Peraí Beleza Nossa, mano Daqui a pouco eu já vou morrer Peraí Deixa eu colocar uma comida aqui, mano Peraí Beleza Isso Preciso comer uma carninha Daqui a pouco eu já vou morrer Já era Peraí Recupera a vida Vamos lá, vamos lá Meu Deus do céu, galera Mano Vai Vai Peraí 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 É ali, ó Tá Tem aqui Será que era nessa casa? Eu acho que era aqui, pessoal Eu encontrei a cruz Meu Deus Meu Deus Galera Era aqui Caramba Deixa eu iluminar, vai Deixa eu iluminar aqui Que o negócio Nossa, galera Olha a quantidade de bichos Que tá vindo pra cima de mim Aqui do nada, velho What? Que isso? Do nada Vem os bichos pra cima de mim Aqui só porque eu cheguei Perto da cruz Ai, ai, caramba Ai Matei Nossa Ainda bem que eu consegui matar Galera Mano do céu Ai, caramba Tô com medo Isso aqui Foi isso aqui Que vocês me falaram Pelos comentários Eu não tinha visto Ai, caramba Tô conseguindo ver agora Será que eu desço? Será que eu não desço, galera? Mano, tô com medo É sério Ai, caramba Ui, peraí Vai, ilumina Tá Iluminei ali Deixa eu ver Nossa, velho Tem mais coisa Meu Deus Nossa Desce pra lá, galera Ai, ai Não, não, não Eu não vou agora É sério, galera Mano, eu não vou agora Caraca, tá de noite Eu não tô afim de ir agora De noite Porque eu tô com medo, velho Sério Nossa, galera É o seguinte, mano Olha, já deu tempo De vídeo aqui Se vocês querem descobrir O que tem lá embaixo Eu também tô muito curioso Pra saber Eu não vou agora Mano, eu só vou Galera, não Pra eu ir lá embaixo Eu só vou lá embaixo No próximo episódio E galera, então é isso aí Mano, se você quiser descobrir Ai, meu Deus do céu Será que eu vou Não, mano Ai, não Eu não vou nesse vídeo Ai, não Galera É o seguinte Sabe o que você tem que fazer Clica aqui embaixo no gostei Bora tentar passar dos 10 mil joinhas Que aí eu trago mais um episódio aqui De Minecraft Pocket Survival E mano Pra gente ver o que tem ali nesse mistério Caraca, velho Vocês que me avisaram pelos comentários Muito obrigado mesmo Se vocês Galera Se vocês verem qualquer coisa que eu não vi Deixe aqui escrito nos comentários Que vocês ajudam bastante, beleza? Então é isso aí Vamos tentar passar dos 10 mil joinhas ainda hoje Que aí eu gravo mais um episódio De Minecraft Pocket Survival, beleza? Então é isso aí Deixa aquele gostei Se inscreva no canal Até o próximo vídeo E... Tchau Ai, meu Deus do céu Eu tô com medo, mano